Salve galerinha, mais um vídeo, galera, esse vídeo vai para os conteúdos exclusivos, estou montando um conteúdo bem específico de Instagram, conteúdo exclusivo, só para quem é assinante, então a galera que está comprando a Rifa vai ter acesso, você que está vendo esse vídeo, talvez você não tenha acesso, se você quiser ter acesso, vai lá ou comprar a Rifa, ou assina o conteúdo exclusivo, se ainda não estiver disponível, se ainda não estiver no modelo ainda que a gente está montando, talvez você tenha acesso de outra forma, bom, esse vídeo é o primeiro vídeo, então vamos lá, vou ser bem direto e objetivo, vocês estão vendo aí, eu dei umas voltas com o GR86, galera, carro que eu falei muito no passado, passado recente, e curti demais esse carro, acho um carro muito bom, pela correria do dia a dia, eu não estava conseguindo andar com ele, e essa Season 4 de 2023 eu vou fazer os vídeos semanais com ele, e outro carro, outra série, então a primeira pista é Laguna Seca, como vocês veem, é uma pista muito gostosa, bem desafiadora, e eu fiz uma voltinha rápida, você ainda não está no limite, eu acho que dá para virar 46, o E36, eu já vou olhar o tempo e falar com vocês, então dá para chegar naquele tempo, dá para baixar mais um pouquinho, eu dei 5, 7 voltas mais ou menos, então não foi um tempo tão grande de treino, mas já dá para fazer uma referência para você, beleza? Então vamos lá, vamos para o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o carro, também vou falar um pouquinho sobre a pista e algumas características aí para dar informações especiais para vocês. Tchau, tchau. 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 Bom, galera, sobre o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o carro. sobre o carro, eu vou passar algumas coisas bem legais, e a primeira delas que eu vou falar, vocês vão perceber que eu uso a marcha ao máximo. Essa dica, galera, é uma dica que eu acho pouca gente fala, mas vocês vão ver o quanto eu reduzo, usando inclusive a primeira marcha na primeira curva de Laguna, como vocês estão vendo, e deixo sempre o giro subir, ficar vermelho ali, ouve bastante o giro fazer um... fazer essa crescente para depois você passar. Obviamente, você não vai deixar o carro cortar o giro, você vai estar sempre com o giro no limite ali, estendendo o máximo. Percebam que, terceira curva, lá vou eu, acelera, 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 o giro sobe, vou deixar o giro ficar ali, o contra giro vermelho, 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 e passa a sua marcha. Se você quer ver com o áudio, volta lá no vídeo, preste atenção nisso, a primeira dica que eu dou é utilizar ao máximo o giro do carro, deixar bem extrapolado. Essa dica, galera, é uma dica ouro, dica premium. Muita gente, às vezes, se perde muito na questão do giro do carro, e esse é um dos poucos carros que você tem um giro muito no limite. Outra curva que eu deixo o carro chegar no vermelho, não chego a passar marcha, utilizo a terceira marcha para continuar a curva, faço a mesma coisa no saca-rolha, saca-rolha eu uso a segunda, saca-rolha é a única que eu não puxo a primeira porque fica muito perigoso na frenagem e a gente já vai falar de outra característica, essa outra característica dele, vou falar de duas características principais, que é essa questão da marcha e a questão da redução e da forma que o carro entra na curva, tá? Um cuidado que você tem que ter, a gente vai ver na última curva, é na frenagem, sempre que você reduz muito rápido, o carro tem uma frenagem baixando muito à frente, esse é um carro que é bem macio, você vê como o carro vai para frente, como o carro balança, então se você fizer essa frenagem puxando muito o carro para o lado, ele tem a tendência de girar muito, então tome cuidado com isso, tome cuidado com a frenagem, eu vou fazer um complemento aqui depois desse vídeo, e o que é galera? Com relação ao carro, além dessas duas características da frenagem, de você fazer uma frenagem cautelosa, mas usar esse artifício de você reduzindo as marchas, puxar o carro para dentro, então você vai usar as marchas bem reduzidas, além disso, esticar ao máximo a marcha, deixar a marcha chegar muito próximo de estourar o giro, então atentem a isso, treinem bastante, ouçam o barulho, mesmo com o som do capacete dá para ouvir com tranquilidade, se você treinar você vai conseguir, e outras características que eu vou falar desse carro, principalmente no laguna, é, você vai ter que treinar e aprender como fazer esse carro girar, em todas as pistas, e eu não sei se você que está me assistindo, você que está vendo esse canal, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, você já se atentou a isso, mas esse carro tem algumas formas de fazer girar, eu já falei de uma delas, qual é? você fazer a frenagem e reduzir rápido, fazendo o carro apontar para a curva, mas você tem que pegar a manha para conseguir fazer, tem que ser o carro voar demais, e a outra forma galera, simplesmente você tirando o pé do freio, né, quem você quer fazer esse teste, faz ali a frenagem da T1, por exemplo, freia, está de segunda, tira o pé do freio, deixa o teu carro entrar, deixa o teu carro sentir, faz a curva, tirando o pé do freio, você vai sentir o quanto esse carro equilibra, e aí ele faz uma entrada de curva bem legal, então são as duas formas aí, essas são as dicas iniciais sobre esse carro, obviamente a gente vai entrar em mais detalhes depois, não quero fazer um vídeo muito longo, e além disso, assistam lá a Fast Lap, a Volta Rápido, vai te passar muitas referências, muito ponto de frenagem, então é isso galera, está curtindo, não esquece, deixa o like aqui, compartilha para a galera, quem está vendo isso no conteúdo exclusivo, é para você, valeu, fui!